Mega Roof é um suplemento em pó para auxiliar o crescimento e a regeneração de cascos e pelos. Contém lisina e metionina, vitaminas, principalmente do complexo B e biotina, e minerais orgânicos como o zinco. Para mais informações sobre o modo de uso, consulte o verso de nossas embalagens. Baixe gratuitamente o aplicativo da Integral Mix e formule a dieta ideal para o seu cavalo.